Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo de curiosidades pra vocês A curiosidade de hoje é o seguinte, eu irei mostrar a localização de uma caverna oculta, uma caverna secreta aqui na montanha Então marque essa localização, venha até esse local para você encontrar a caverna secreta Fica nesse ponto do mapa Marcou? E também galera, tem alguns gringos dizendo que essa caverna pode ser utilizada como localização do Space Docker Ou do Jetpack numa possível DLC aí, uma futura DLC Daí fica as dúvidas galera, porque é uma caverna escondida sem utilidade nenhuma no jogo, né? Então, se você gostou aí dessa curiosidade, se você nunca viu essa caverna Deixa seu gostei, seu favorito, compartilha lá no Facebook pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, se inscreva no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri